O goleiro carrega nas costas do número 1, primeiro a receber, primeiro a pagar. O goleiro sempre tem culpa e se não tem, paga do mesmo jeito. O goleiro é a águia solitária, o homem misterioso, o último defensor. Os fotógrafos se ajoelham com reverência para imortalizá-lo em pleno salto espetacular. O goleiro é ser a alma do time, mesmo num jogo onde o principal objetivo é passar por você. Um atacante e um médio e mesmo um zagueiro podem falhar, só o arqueiro tem de ser enfadido. Ser goleiro é jogar um jogo coletivo, de forma quase individual. O goleiro é jogar um jogo coletivo.